Opa, chegamos pessoal, o Zizo Mais falando com vocês, e no episódio de hoje eu vou trazer um jogo de terror pra vocês, isso mesmo, porque aqui no canal toda sexta-feira é sexta-feira triste, então toda sexta-feira no canal é certeza que vai ter um jogo de terror aí, pra alegria do pessoal que quer me ver, me tomando susto, me cagando todo, e pro azar das pessoas que eu tenho certeza que vão levar susto comigo. O jogo que eu vou trazer hoje pra vocês aqui é Fear 2 Project Origin, eu nunca joguei ele, eu joguei o Fear 1, só que o Fear 2 eu nunca joguei, e eu vou perder a minha virgindade aqui com vocês e levar muito susto, porque, cara, eu tenho certeza que eu vou chorar que nem uma menina aqui, não, eu tô brincando, eu sou macho pra caralho, e se esse jogo me der algum susto é porque o jogo é bom mesmo. Então vamos lá, vamos começar, galera, e foi! Ok... Parece línguas... Letras com sangue, letras com sangue, pessoas passando, não, não são pessoas... Um balanço, é um balanço isso? Espero que seja um balanço. Cara, é incrível como esse som agudo de jogo de terror... Ah, não, essa menina do demo, não, cara, essa menina, não. Essa menina, pra quem não sabe, ela já tinha um... Nossa Senhora, esse negócio tá explodindo, tão sensível, peraí, peraí. Isso que dá aí gravar vídeo sem fazer teste antes, mas é que é jogo de terror, se fizer teste antes eu posso ver alguma coisa, aí vai perder a graça, aí não tem, não tem graça. Porque já perdeu a graça, porque já perdeu a graça, aí não tem negócio quase nada, aí, beleza, vamos lá. Nossa, ainda tá muito sensível. Eita, eita porra... O que é isso que é? O carro aqui... Vamos seguindo a reta... Eita, eita porra... O inferno ali? O que é isso? Ah, na moral, não gosto nem um pouco dessa menina, cara. O nome dela é Alma, se eu não me engano, ela tendo primeiro a ótima. Ótimo, ótimo! Vai querer que eu me balance agora. Vou no balanço e vai empurrando o capeta. Eu não tô gostando disso aqui, cara. Isso não vai ser uma boa ideia, mas não tem muito o que fazer, então vamos. Ok, ok. Estou no helicóptero, acho que foi só um sonho. Beleza. Será que é o mesmo protagonista do 1? Ih, caramba, o que que é isso, cara? Ai, cacete, menina do demo, velho! Meu irmão do céu, não me dá susto assim, porra! Caraca! Beleza, beleza! Beleza, beleza! Vamos lá pra onde é que eu tenho que ir aqui. Tá aí o meu brother aqui, que eu tenho certeza que vai morrer em menos de 5 segundos. O jogo bom terror é assim, cara. Se o jogo for bom, o cara vai morrer, cara. O jogo bom terror é se eu jogo sozinho. Eu não sei muito dessa câmera não, cara. Esses negócios na tela meio que atrapalham. Tá muito suja a tela, tá muito suja. Tem muita gente, tem muita gente ainda. Ih, sangue, rapaz, sangue. Não é o bebê de Rosemary, rapaz. Que que tá rolando? Sai da minha frente, cara. Eu acho que você preferiria levar as stairs. É isso que é pra lá que o estilo, hein. Pô, cara, para uma louca, hein. Que coisa... Vixi! Acho que morreu. Tá rolando. Tá rolando. O que que tá rolando? Acho que morreu. Acho que morreu. Acho que eu já acertou, hein. Toma na cara pra prender. O que é? O que é? O que é? É, porra. Pô, mulher. Tá muito ruim. Tá muito ruim e eu levo um tiro na cara logo em seguida. Pô, mas não é dessa vez. Não é dessa vez, irmão. Agora é sua. Agora é santa louca aqui. Pega isso aí. Pega isso aí. Tem a ideia do mercado negro e da sumada depois. Ó o cara lá em cima. Ó o cara lá em cima. Mulher, você podia parar de me empurrar, na moral. Eu ia ficar muito mais feliz. Sério. Tipo, as pessoas não gostam de você, porra. Toma! Será que é a minha vida? É a minha vida? Vou passar no hard. Se esconde, se esconde, se esconde. Fique de boa, fique de boa. Eu esqueci que isso aqui não tem regeneração vital de life. Opa! Acho que explodiu um bagulho. Ah não, regenera sim. Regenera sim. Só que não regenera tudo. É a mesma parte em jogo. Nossa, que brincadeza. Isso é muito maravilhoso. Acho incrível como é fácil abrir porta em jogo. Não. É. Isso não foi uma boa ideia. Nem de perto isso foi uma boa ideia. Seguindo aqui, umas artes modernas na parede. O olho que tudo vê com um sangue no sorriso. Nossa, que maroto. Vamos lá. Vamos lá na marotagem. Só banda do demais. Isso é muito vida louca. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui, cara. Eu acho que eu não se importo muito do fato de eu estar aqui. Vou jogar extintor nele copo, né? Porque extintor, pô. Isso é quase uma C4. Tá. Aqui pra sua porcelana chinesa. Aqui pra sua porcelana chinesa. Acho que eu tô ligando. Acho que eu tô ligando. Cadê? Cadê o carro do helicóptero? Cadê o carro do helicóptero? Cadê o carro do helicóptero? Vou dar um HS no piloto aqui. Ó, vamos ver se você abre porta também. Ai, ai, ai. Eu não sei, cara. É que você tem que ter... Você tem que ter a delicadeza feminina. Pra abrir porta. Não é qualquer um que consegue dar uma colher na porta e abre ela. Já essas daqui em compensação. Isso aqui é... É porta de cabra macho! Oh! Esse cara... O que que foi isso? Que... Jogo... Maldito! Ok. Medkit. Usado Z. Claro. Z é uma ótima técnica usando aqui. Ganadas, ganadas, ganadas. A gente joga granada. Ó lá. Vamos quebrar as porcelana. A gente joga porra. Toma na cara, rapaz. Toma na cara, rapaz. Ó, o cara vai atrás lá. Ô, ô, ô. Não, 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 não. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui você. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó, baitolão. Toma, toma. Caraca, caraca. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí, agora sim. Agora dá pra seguir. Agora dá pra seguir. Vem cá. Rapaz, acabei de quebrar uma garrafa. Tu vem querer tirar uma de mim? Tu vem querer tirar um x1? Vai levar na cara. Quando você vê alguém quebrando uma garrafa, tu não mexe com o cara, véi. Se tu mexer com o cara, tu morre, véi. Fica a dica aí, véi. Não fica querendo dar uma de bonzão. Senão tu vai morrer. E bem devagar. Eu vou só olhar e dar risada. Ha, ha, ha. Ai, ai. Como é bom ser vida louca. Ah, só. E pra mudar a mobília. Pronto. Agora a sala ficou com um design bem mais interessante. Pera aí. Ae. Agora sim. Agora tá bacana. Design arrojado. Tá com Feng Shui bom. O espírito tá transcendendo pelo ambiente. Agora tá muito melhor. Muito melhor. Vou até fechar a porta. Pro esse espírito no meio ambiente. E não sair de lá. Porque, nossa, aqui... Ai, aqui tá tão nojento. Ai, aqui tá muito ruim. É... 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 Se tem uma coisa que é duplicada em jogo de terror, é a trilha sonora, cara. Essa trilha sonora te dá mais medo que o jogo, cara. O Silent Hill mandou um abraço, assim. Não. 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 Vocês não... Vocês não vão fazer nada aqui. Não tem festa pra vocês. O que é isso? Peraí, cadê? Isso. Derruba o vaso. Não é teu? Acho que não morreu, cara. Desculpa aí. Ah, tá. Tá. Por enquanto, o terror não terminou o jogo. Tô esperando ainda. Ah, é só uma graninha mariana aqui. Hei! Tá lá seguindo. O terror mesmo tá complicado. Nossa. Tô... Tá parecendo até que eu tô jogando Call of Duty aqui. Só que é uns 5 anos atrás. Pra cá. Pra cá. Ah, não vou explorar pra lá, não. Tô com sal. Ok. Tô esperando. É que o começo do jogo de terror é foda por causa disso. Por que daí? Os caras querem te apresentar o jogo. Eles querem... Eles querem ganhar a tua confiança. Esse que é o negócio. Eles querem que você se sinta bem. Aí você tá jogando aqui. Ah, que divertido. Que legal. Tá matando gente. Ah, esse jogo tá bacana. Aí de repente aparece um bicho pulando na tua cara. Enquanto você mesmo desespera. Aí você chora. Que nem uma menina. E fica em posição fetal. É isso que eles querem fazer. Eles querem ganhar a tua confiança. Se achar que tá tudo bem. Por que que eu tô... Eu tô piscando. Preciso de vida. Uh. Uh. Já é. Tem colete aqui não? Tem colete aqui não? O que é isso? Milhas? Ó. Ó o que que eu acho do milha. Ó a praia ervilha também. Feijão. Tá. Acho que eu tô ligando. O que que é isso? Ah é o cara. Hehehe. 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 Tá bom o negócio. Eeeeetaaa. Não. Cuidado com o extintor. Extintor é perigoso. Extintor é perigoso. Extintor é perigoso. Eu tenho mais medo do extintor do que dos inimigos do jogo. Porque o extintor já me matou uma vez. Os caras não. Oh. Cadê? Não mata a cara aí. Cadê a cara dele? Mostra a cara aí que tu vai levar tiro. Ó lá. Fica quietinho. Quietinho. Aeee. Vacilão. 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 Ha. Ha. Ó. O que que eu tô ligando pra corporação aqui? O que que vamos fazer? Vamos suspender? Ah. Fio. Tem que vir pra aquilo. Caralho. Vai. E agora? Vai dizer que eu tenho que pular pra lá. Ha. Ui. Chegou a morrer. Não. 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 Vai. Vai. Pô. Que susto. Ha. Eu quase que fui pro lado errado. Ahem. Vou andar uma snake andando pelos tubos de ventilação aqui. Cadê? É. É. Tinhoso. Vem. Não. Tinhoso. Ah cara. Eu vou levar um cagaço agora. Eu tô vendo já. Sabe o que você sente, cara? Parece que o cara faz esse propósito assim. Pra você já ir preparando teu coração. Que você sabe que em qualquer momento você vai ter um infarto. Caralho. Que que foi isso? Não. 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 Que que é isso? Ah. Vou ter que pular na piscina. Eu não quero pular na piscina, cara. Eu sei que a partir do momento que eu botar o pé nessa água eu vou morrer, cara. Eu sei. Eu sei, cara. Só pra aqui, cara. Só pra aqui. Só pra... Ah, droga. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Um. Dois. Foi. Ah, droga. Sabia que aconteceu alguma coisa. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que tá acontecendo? Onde é que tá acontecendo? Onde é que tá acontecendo? Tô no topo do ensaio? Hã? Ah, o que foi isso? Deve ser a história da alma. A alma, pra quem não sabe, é a garotinha que apareceu no começo do jogo. Ela aparece bastante no primeiro jogo. O primeiro jogo eu joguei, só que eu não entendi nada da história. A história do primeiro é muito confusa. É tipo Alan Wake da vida. Alan Wake também tem uma história que você se perde totalmente. Nossa, que negócio frio. Foi. Olha pra cá. Olha pra cá. Vamos dar uma olhada pra cá. Tem coisa boa pra cá. Eu tô indo pra lá. Aí, viu? Sabia que tinha coisa boa aqui. Ah! Caralho, mano! Cacete, velho! Ah! Caramba, velho! Que susto! Menina do Daniel, velho! Ah, meu Deus! Caraca! Meu coração disparou, acho que umas 5 vezes agora, cara. E... Bem, foi só o comecinho do jogo. Só deu pra levar aí dois sustinhos básicos. Não foi lá aquelas coisas. Só que... Também é o começo do jogo. Os caras estão meio que apresentando. O primeiro foi assim também. Só que depois o primeiro, pelo menos, ficou com um clima bem mais forte do terror. Agora eles colocam meio que esse tiroteio e tudo mais. Depois você começa... O terror começa a ficar mais pesado mesmo. E bem, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, se gostaram da ideia de toda sexta-feira ter jogo de terror, vocês podem dar um like e um favorito aí pra apoiar o canal e ajudar na divulgação. Se você gostou do canal, você pode se inscrever clicando no botão aqui em cima. E é isso aí, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Beijo dos ISO e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!